Olá pessoal, hoje nós vamos falar do atendimento de pet shop versus vendas. O que é isso? Na verdade é um projeto onde se deve casar bem o atendimento, que é um fator primordial para qualquer pet shop, é um fator de crescimento do pet shop, um bom atendimento, a mola mestra do crescimento do pet shop, mas também temos que entender que o bom atendente deve e tem que buscar técnicas de vendas, é fundamental. Todo mundo já nasce vendendo, quem falar que não sabe vender, logo que nasceu ali, já chorou, minha mãe foi lá e forneceu o peito para que ganhasse o leite. Então, na verdade, essas técnicas de venda, elas vêm desde criança, vai aprimorando isso, todo mundo tem dom para isso. Às vezes algumas pessoas mais, mas se tiver as técnicas corretas, provavelmente vai ajustar e ser um bom vendedor. É importante que o atendente conheça todos os produtos do pet shop, saiba qual a função deles, a qualidade deles, é de fundamento mental importante, assim como também que o atendente conheça todos os serviços prestados pelo pet shop. É muito importante que o atendente de pet shop saiba o que o torsador vai fazer lá dentro, qual vai ser a qualidade do serviço prestado, que ele saiba qual a qualidade da ração que está ali na gôndola do pet shop. É importante saber diferenciar uma coisa da outra, uma ração da outra. É importante saber que existem produtos para várias funções, para o animalzinho. É a mesma coisa de uma loja que vende produtos para pessoas. Se você está dentro de uma loja e você tem que entender os produtos, saber o que você vai vender para que possa vender. Então, conhecer os produtos é de fundamental importância. Conhecer os serviços é mais importante ainda. Porque na maioria das vezes o pet shop vende muito mais de serviços do que de vendas. Mas se você não associar as vendas aos serviços, você vai diminuir o faturamento e isso ninguém quer. E dificilmente você consegue, principalmente quando é um pet shop menor, um pet shop pequeno, dificilmente você consegue ter ali duas pessoas, um vendedor e um atendente. É difícil manter isso, porque às vezes não tem um movimento adequado, manter o faturamento adequado, para manter os dois. Então, o atendente precisa de fazer, às vezes, os dois papéis. Ser um bom atendente e, ao mesmo tempo, ser um bom vendedor. E isso é muito simples, muito fácil. Às vezes que faça aquilo com carinho, com amor, dá para fazer os dois tranquilos. Dá para fazer os dois tranquilos. E quando o movimento aumentar, pode ser que tenha duas pessoas ali dentro. Uma focada em vendas e a outra focada no atendimento. Mas, a princípio, o início, os pet shops pequenos, eles não têm dois atendentes. Às vezes, nem tem um atendente. O próprio tosador, o próprio proprietário é o atendente, porque começa, às vezes, muito pequeno. Hoje, o projeto pet pode ser iniciado somente com um banho em tosa, às vezes, um salão. É um salãozinho de banho em tosa. E esse salão, às vezes, ele não tem nem muito bem ali espaço para o atendimento, porque é pequeno. A loja é pequena. Mas precisa, independente do tamanho, do projeto, é necessário que se veja isso com dois ângulos, porque as vendas, elas fazem parte do processo. E, às vezes, uma venda ali pequenininha, ela pode aumentar o faturamento, pode, uma venda bem feita, pode aumentar o faturamento no final do mês. Tem um faturamento muito maior em função da venda. A gente tem vários serviços para vender e vários produtos para vender. Então, nós temos que conhecer todos. Então, o treinamento é a base de tudo. É muito importante que os vendedores e os atendentes sejam treinados. E associar a essa venda, em alguns casos, fazer o papel, o atendente e o mesmo vendedor, ele seja uma pessoa, seja uma pessoa só. E ele vai ter que fazer os dois papéis. E, para isso, precisa de ter treinamento. É fundamental que seja treinado. E, para isso, precisa de ter treinamento.